Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa noite minhas Gerraras. Minhas Gerraras, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? E também não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, grupo de WhatsApp e também grupos de Facebook, tá certo? Bom minhas Gerraras, é uma notícia bastante triste, né? Depois da morte aí da mãe do Ronaldinho Gaúcho, a dona Michelina, ele já está se afundando na cachaça, né? Diz amigos e tá no site TV Prime, né? Ronaldinho se afunda no álcool após a morte, após a morte da sua mãe, dona Michelina, e preocupa amigos e fãs, né? Afirma o jornal TV Prime, que publicou ainda no seu site, nas suas redes sociais aí do site, na TV Prime, e fala aí uma situação do Ronaldinho Gaúcho, que é bastante triste, né? Depois que a mãe dele morreu, a dona Michelina morreu, ele se tem aí, se tem aí bebendo muito, né? Se afundando aí na bebida, após perder a mãe. Minhas amigas estão preocupadas com o Ronaldinho Gaúcho, né? O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, que infelizmente aí ele perdeu a mãe pelo Covid-19, né? E ele não tá suportando tanto a perda da mãe, a dor, e aí tá se acabando na cachaça. Ronaldinho Gaúcho, ex-jogador depois da morte da sua mãe, está se afundando na cachaça, depois que a mãe, dona Michelina, chegou a falecer, né? Que infelizmente aí morreu por conta do coronavírus, e é bastante triste, minhas gerrárias. Tá certo? Deixo uma mensagem aí para o Ronaldinho Gaúcho, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, sobre essa situação da cachaça, que ele mantém o foco firme e forte aí para seguir em frente, tá certo? Infelizmente aí os amigos estão preocupados com o Ronaldinho Gaúcho, tá certo? Minha gerrárias, comente abaixo, também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações e também seus comentários abaixo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!